Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é Rafael Shikamaru e hoje galera, vou trazendo para vocês aí um hands-on do Windows 10 galera, é isso aí, a Microsoft finalmente lançou esse novo sistema operacional que foi apelidado de Windows 10 e eles acabaram de liberar a versão de testes e estou trazendo para vocês, estou instalando aqui pela primeira vez, eu nunca mexi nele, nunca vi, quer dizer, já vi em vídeos, mas eu nunca mexi nele e vou me aventurar aqui com ele aqui com vocês, beleza galera? Então vou terminando de instalar umas coisas aqui, ele está terminando de configurar, já coloquei a minha conta Para quem não sabe, esse Windows é o primeiro sistema operacional universal da Microsoft e quem sabe é o primeiro sistema universal da história galera, o que isso significa? Significa que o que vocês estão prestes a ver aqui, ele é uma pequena amostra do que vai ser disponibilizado no ano que vem E o que vocês verem aqui vai ser exatamente, ou pelo menos o mais próximo do que vocês vão poder usar no seu computador, no seu tablet, no seu notebook e até mesmo no seu celular galera E quem sabe até mesmo aí no Xbox One, de acordo com alguns rumores, beleza galera? Então, isso significa que a mesma versão que vai rodar em um sistema vai rodar em todos os outros Eles vão usar um sistema unificado que garante aí uma melhor integração entre seus aparelhos, beleza galera? Então ele está terminando de instalar umas coisas aqui, qualquer coisa eu vou dar um corte aqui, se precisar, se demorar muito Ah, só lembrando galera, quem quiser instalar essa versão, vou gravar um vídeo ainda hoje, tal que pra onde eu vou lançar, talvez hoje ou talvez no máximo amanhã Ensinando como instalar, como baixar, mas é importante que vocês não instalem sua máquina física, tal que galera? Isso é um sistema ainda de desenvolvimento, ainda versão beta, então pode ter vários bugs, vários programas, então é melhor que vocês instalem uma máquina virtual Só pra testar mesmo, só pra você experimentar, ver como é que serve Mas detalhes sobre isso eu vou trazer no próximo vídeo, tal que galera, talvez hoje, talvez amanhã, não tenho certeza Amanhã já é certeza, mas vou tentar trazer hoje pra vocês, ok? Beleza galera, terminou aqui, então vamos lá nos aventurar Vamos ver aqui Beleza, achei estranho ele botar já na tela inicial Achei que ele ia botar direto no desktop Mas vamos lá, o desktop aí, como vocês podem ver Já tem algumas pequenas diferenças, né galera? Bom, deixa eu dar um fullscreen aqui Pra gente ver melhor o sistema Beleza Bom, lado de cara Temos pequenas mudanças aqui embaixo A gente tem aqui dois novos botões Tá ok? O botão pesquisar E o botão task view Já já a gente testa ele A gente tem o novo ícone do Windows Explorer Do File Explorer, né Exploradores de Esquivos Temos um ícone aqui Um atalho Pronto pra uma página da web Ó, as notificações estão aparecendo aqui embaixo agora É uma diferença Antigamente era aparecer aqui em cima Vou até abrir o Internet Explorer Vamos ver qual a versão que tá Sendo usada aqui É, ainda o Internet Explorer 11 Mas até a versão final Nas próximas atualizações aí Deve ver o Internet Explorer 12 Que tá prometendo aí um novo visual Um novo design Da navegação Então a gente vai ver isso aí Mais pra frente Tá ok? Aqui é só um atalho Agradecendo aí por usar Informando que você pode testar e tal E pra informar mais pessoal sobre erros Tá ok galera? É importante se você usar essa versão Informe a Microsoft Qualquer erro que você usar E qualquer coisa Que tiver problema Tá ok? Vamos ver aqui A tela inicial Tá ok? Ela ainda existe Beleza Vou ver o botão direito Aqui continua tudo igual Mesma coisa do 8.1 Vamos ver se tem algum aplicativo Novo Aparentemente não Qualquer coisa além Do normal que você esteja vendo aí É porque está associado A minha conta Beleza Então voltando aqui Para esse trabalho Deixa eu testar uma coisa aqui Propriedades Menu iniciar Usar o menu iniciar Ao invés da tela iniciar Isso aqui que eu quero ver Vou dar um aplicar aqui Ele pede para fazer log off Sistema Vou fazer log off aqui Para a gente Aí já mudou Já botou direto Para o trabalho Tá ok Clica no botão iniciar Ele vai abrir aqui O menu iniciar Olha só Tá de volta galera Menu aí Que vocês tanto imploraram Tanto pediram Tanto choraram Tá de volta aí Para vocês usarem Como vocês quiserem Beleza galera Vamos ver aqui Brincar um pouquinho nele A gente tem Na parte esquerda A gente tem o menu 99% igual Ao que era o Windows 7 Tá ok A diferença tem o botão Desligar aqui em cima Dessa vez Botão de usuário Está aqui Ele é redimensionável Como vocês viram aqui Não é brincando Vocês podem deixar ele Do tamanho Se vocês quiserem Os aplicativos Você pode fixar eles Normalmente Igual ao Windows 8 Tá ok Ele é uma mescla Do menu iniciar Do Windows 7 Com o menu iniciar Do Windows 8 Galera Como vocês podem ver A gente pode aqui Redimensionar Deixar eles maiores Vamos deixar tudo grandão Aqui que eu quero ver Como fica ele ocupando A tela inteira Dá para fazer Uma última seleção Aí galera Não dá para selecionar Várias tiles de uma vez Estou segurando o control Aqui Você pode ver Quando faz esse no mouse É porque ele segura Estou apertando o control Você não pode selecionar Mais de uma tile Isso aí eu já não gostei muito Mas vamos ver Como é uma versão de teste Galera Tem muito recurso ainda Que vai estar funcionando Não vai estar funcionando direito Tá ok Tem muito recurso ainda Que está inacabado Tem muito recurso Que não está ativado ainda Então é uma versão de teste Só para a gente Brincar mesmo Beleza galera Aí como vocês podem ver O menu iniciar Ele é ajustável Você pode brincar Ele com o tamanho Que você quiser Eu pessoalmente Quando mostraram Esse novo menu Eu não gostei Ok Porque o que eu gosto Da tela inicial galera Eu gosto Que aqui é uma tela Onde eu tenho informação rápida Antes de tudo Eu consigo ter Um resumo das notícias Consegui ver o clima Consegui ter resumo dos e-mails Quando apresentaram O menu iniciar Eu falei Puta vai acabar com isso Com essa paracididade Que eu tenho Mas se o menu iniciar Do jeito que ele está Aqui galera Ele está Até melhor Até pelo jeito Galera A gente vai Vamos testar aí Pelo jeito É uma questão de se habituar Mas Sinceramente Eu estou até gostando dele Galera Eu achei que não ia gostar Mas ele está bacana Assim Ok Todos os aplicativos Aqui temos todos Todos os programas Normalmente Como sempre foi Tá ok Vamos ver aqui No Windows Explorer A gente vê aqui Alguns novos ícones Tá ok Área de trabalho Por exemplo Tem um novo ícone Meu computador Tem um novo ícone Aqui também Rede E grupo doméstico E nisso Tem novos ícones Tem uma nova opção aqui Adicionar o favorito Que ele não existia antes Vamos ver aqui Ah Tá ok Adicionou aqui As pastas favoritas Se eu clicar aqui Documentos Ele vai adicionar O documento também Isso é bem legal Eu pessoalmente Eu uso bastante Essa pasta favorita Isso aqui Vai ser legal Isso Compartilhar Vamos pegar o exemplo De alguma coisa aqui Compartilhar Vem e-mail Ou captura de tela É Por enquanto tem A sua opção de e-mail Beleza Vamos testar aqui Ele não veio com a opção Com a central de notificações Como você pode ver Pode vir em futuras atualizações Ou tem alguma opção Para ser ativada Vamos dar uma olhada Pois é galera Parece que ele está desativado Nessa versão Mas quem sabe Futuramente ele volte Beleza Vamos testar esse botão aqui O Task View Ele é um botão Onde você vai criar Mais de uma área de trabalho Como vai funcionar Mostrar aqui um exemplo Nessa trabalho Que eu vou abrir O aplicativo pessoas Ah Como vocês podem ver Os aplicativos agora Abrem janelas separadas Como vocês estão vendo aí galera Eles não ficam mais Em tela cheia Como era no Windows 8 Ok Isso é uma coisa Que muita gente queria também E a Microsoft Atendendo os seus usuários Como sempre Está atendendo esse Pedido Então vamos lá Tenho aqui várias telas abertas Está ok Cliquei em Task View Você pode ver aqui Todas as telas Que estão funcionando Está ok Todas as telas abertas Aparecem em tempo real Como vocês podem ver Clicando aqui Adicionar uma área de trabalho Ele cria uma nova área de trabalho Independente daquela Onde os aplicativos Ficam separados Ah Outra coisa que eu notei aqui Galera Vejam só Quando o aplicativo Está aberto Ele não fica com Um quadradinho Em volta Ele fica com apenas Uma barrinha Embaixo da tela Você consegue ver Vou dar um zoom Na tela aí Para vocês verem agora Perceberam? Mais uma modificação Aqui na interface Ok E esse recurso É a área de trabalho Para você Para você se organizar melhor Você pode ter uma área de trabalho Para você Trabalhar com Com seus jogos Outra área de trabalho Trabalha para você trabalhar Com seus trabalhos escolares Por exemplo E outra área de trabalho Para você usar Para seus afazeres pessoais Ok Você pode brincar aí De diversas maneiras Clicou aqui Ele aparece para você Então você pode alternar Está bem lentinho Talvez seja Máquina virtual Mas é por isso aí Que é recomendável Você não instalar ele Em sua máquina física Beleza galera Talvez na máquina física Ele fique mais rápido Mas Tem esses problemas aí Que podem acontecer Ah Olha só galera Quando você está Numa área de trabalho Que tem a janela aberta Ele fica aberto Quadradinho aqui Igual sempre foi O que tiver com a barrinha Embaixo Que eu mostrei Anteriormente É porque ele está aberto Em outra área de trabalho Pessoal O internet que é escolar Por exemplo E o vídeo São o que eu abri aqui Na outra área de trabalho Perceberam? Isso aí é bem legal Isso aí vai Ajudar bastante Na organização aí Do pessoal Isso aí é bem bacana Galera Se eu clicar aqui Ele abre também Ah Olha só Para alternar também Galera Só se você clicar No ícone que está aberto Na outra área de trabalho Que ele vai lá Para a outra área Automaticamente Não precisa necessariamente Usar O Task View Tá ok? O Task View é bem útil Parece ser bem legal Usar ele Só se você deixar O mouse em cima Ele já alterna aqui Para você Em tempo real Clicou Ele mostra para você A outra tela Beleza? Outra coisa que faltou também É o Snap View Aquela função Que você joga A janela Para o lado esquerdo Da tela Mostrar aqui É Não está funcionando Eu tinha acabado De funcionar aqui Sem querer Vamos tentar Na outra área De trabalho Aqui Aí ó Jogou Ele alterna aqui Para você E ele pergunta O que você quer jogar Na outra metade Da tela Também Deixa eu exemplificar Aqui com essa parte Olha lá Joga para a esquerda Ele ocupou A tela esquerda Ele pergunta O que você quer Ocupar Na área Direita Da tela No caso Vou colocar aqui O Windows Explorer Se eu jogar ele Para a direita Novamente Mais no canto Superior Ele vai ocupar Só a metade Superior De cima E você consegue Usar A parte de baixo Também Para outro aplicativo No caso Ele não é De dimensão Direito Como eu disse Tem versões É a versão De teste Ele tem falhas Mas A gente É para provar O que é Esse recurso Ele é bem legal Galera Gostei Muito Dessa novidade Olha só Fica bem legal Isso Ele é mais Otimizado Por monitores 4K Pelo jeito Pelo redimensionamento Da tela Acho que Mais monitores 4K Que vão aproveitar Mais Desse recurso Tá ok Como você pode ver Ele não consegue Diminuir a tela Mais do que isso Então Já indica Que você precisa De uma tela De alta resolução Para funcionar Lembrando Que o Windows 9 Windows 10 Perdão A gente está tão Consumado com o Windows 9 Mas agora é o Windows 10 Ele tem suporte Para monitores 4K Essa é mais uma Mononidade do sistema Tá ok galera Vamos ver A Charms Bar Se você estiver Utilizando o mouse Parece que a Charms Bar Não vai estar ativa Tá ok E se você estiver Utilando o menu Iniciar Tá ok Então as opções De compartilhar De configurações Elas vão estar Aqui em cima Galera Toca aqui Ele tem Configurações Executar Panilha Tela inteira Vamos ver O que é esse recurso Ah Tela inteira Ele volta Aí ia ser Como era no Windows 8 Isso é bem legal Para quem gosta Eu realmente Eu gosto muito No Windows 8 Galera Eu uso Ele desde as versões Developer Preview Que foi a primeira Versão de testes Estou tendo aqui Uma sessão nostalgia Com vocês Estou usando A primeira versão De teste Do Windows 10 Sendo que eu usei A primeira versão De teste Do Windows 8 E eu vi O quanto O sistema evoluiu Galera Então eu já Posso ter uma noção O quanto O sistema vai evoluir Até a versão Final Do Windows 10 Galera Pode a gente se preparar Que vai vir Muita coisa Isso aqui é só Um pequeno Uma pequena amostra Bem mínima Do que vai vir Nas próximas versões Pode ter certeza Disso Galera Aqui a princípio Não é uma novidade Vamos para esse botão Aqui que eu até Sou curioso Para saber Porque a Microsoft Não mostrou Mas eu até sei O que é Vou clicar aqui E Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que ela vai Estar nessa versão Galera Será 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 que teremos Nossa musa Do Windows 8 Algo não tem certo Ah Novidade Percebi já Microsoft Vamos ver Ficou apenas Como campo de busca Por enquanto É Pois é E por enquanto É apenas No campo de busca Pelo jeito Galera Mas Esse botãozinho Futuramente Ele vai ser A Cortana Galera Para quem não sabe Cortana Assiste o pessoal Do Windows Phone Ele vai vir Para o Windows Para as PCs Também Aproveitar O ícone Que estava aqui Fácil Ver as configurações Do computador No SQL Que deve ter Sofrido Modificações Também Vamos dar uma olhada Aqui Reprodução automática Continua igual Espaço em disco Provavelmente vai ficar igual Também Vamos dar uma olhada É Aqui É Aqui galera Parece que tem a novidade Vamos dar uma olhada Aqui galera Parece que tem essa opção nova Aqui Que mostra O quanto de arquivo Tem de imagem De vídeo De música Documentos de download No seu computador Eu não tenho certeza Se tem isso no Windows 8 Estou tentando carregar aqui Mas o meu computador Está bem lento Por estar emulando Uma máquina virtual Eu não vou conseguir Comparar isso para vocês Mas parece que é novidade sim Se não for Só continua igual Não mudou nada Tá ok galera Aqui vem o espaço Dos aplicativos Isso aqui eu sei que já tinha Onde você consegue ver Todos os seus aplicativos Instalados Atualização e recuperação Vamos dar uma olhada aqui Aqui a gente tem uma versão Uma opção nova Galera Essa opção aqui Compilação de visualização Isso aqui não tinha antes Mas isso aí Eu faço um teste depois E trago para vocês Beleza galera Deixa eu fazer um teste aqui Rapidão agora Se demora muito É não é uma nova compilação Mais pra frente eu vejo O que funciona aí E trago para vocês Beleza galera Se inscreve no canal aí Para não perder Histórico de arquivos Isso aqui já tinha Não mudou nada Pelo jeito E recuperação Algo que pouca gente sabe Isso aqui eu vou trazer em vídeo Também para vocês É um recurso muito bacana Que existe desde o Windows 8 Vou mostrar um projeto Vou mostrar um tutorial aí Futuramente para vocês Isso aqui é Uma mão na roda aí Para quando o computador Dar algum problema Beleza galera Bom aqui parece que Mudou praticamente nada Né galera Aqui continua igual Vamos aproveitar aqui O sistema de pesquisa Galera O sistema de pesquisa Ele está funcionando Muito parecido com o Windows 8 Só que parece que eles melhoraram Vamos fazer um teste aqui Colocar o Winchester Vamos colocar Win PowerShell Windows Feedback Configuração dos Updates Ele mostra aqui Buscas da internet Beleza galera Mostrou o arquivo Eu tenho um arquivo aqui M1 House Vinheta Windows 8 Temos algumas configurações É Vamos clicar aqui Algum Da internet Clicar aqui Windows Phone Vamos ver aqui É Ele já traz um campo de busca Aqui para mim O BIM Que virou um aplicativo Pelo jeito galera Como vocês podem ver Fazer uma busca Ele abre aqui Uma janela Independente Para vocês O que acontece Se eu clicar aqui Ele abre na internet Explora É bacana galera Esse aí é bem legal Acho que vai Pode popularizar um pouquinho mais O BIM Para a galera Do Microsoft Painel de controle Talvez tenhamos Algumas novidades Por aqui também Vamos dar uma olhada Vamos ver o Windows Update Procurar atualizações Tem duas atualizações Já Acabou de lançar Nossa Tem uma instalação De 100 MB Galera Vamos dar uma instalada Aqui Para ver se adiciona Algum recurso A mais Enquanto isso Vamos fuçar Mais um pouco Vamos dar uma olhada Na loja Vamos ver se Mudou alguma coisa Provavelmente não Acho que é muito cedo Ainda para mudar a loja Mas Só por curiosidade Mesmo Tá bem lento O Windows Galera Vocês provavelmente Não estão vendo aí Que eu estou dando Uns cortes No vídeo Mas ele está Travando bastante Gente Tem quase 42 minutos De vídeo Só para vocês Terem noção Do quanto Que eu já cortei De vídeo Estou gravando Ele há 42 minutos Mensador de tarefas Modo compacto Permanente igual Expandindo ele Parece que está Igual também É Pois O gerenciador de tarefas Permanece O mesmo Gostei De me iniciar Galera Achei que não ia gostar Mas Ele não é tão ruim Já está instalando A atualização ali Outra coisa Quero ver Windows Feedback Olha Outra coisa Voltou Galera Não sei se conseguem Ver Mas Esquema de sombra Das janelas Voltaram Galera Está bem mais Suave Bem mais Difícil de perceber Mas ela existe Galera Tem uma sombra Bem larga Aqui Provavelmente é um bug Acho que ela só não ia colocar uma sombra tão larga assim Fica bem estranho Mas elas voltaram Muita gente reclamaram Que no Windows 7 No Windows 8 Perdão Não tinha isso Falaram que incomodava Mas Ele voltou Aí Windows Feedback Ó É bem organizadinho Galera Então Não tem Erro Vamos ver aqui Podemos Start Screen Ah Aqui ó Galera Beleza Então Quem for testar aí Só vim aqui ó Abre o Windows Feedback Beleza Vem aqui Em Files Folders Em Online Storage Procura aqui ó Start Screen E você escreve aqui Por exemplo Gostaria Que a tela Inicial Permanecesse Como Opcional Na versão Final Do sistema Ou você pode escrever outra coisa Se você quiser aí Mas Aqui é só um exemplo Tá ok E Novos comentários Seus comentários São públicos Pode fazer uma captura De tela Se precisar No caso Eu não vou Coloquei aqui agora E Enviar E eles agradecem Aqui pra você Beleza Galera Isso é só pra você Isso aqui É a ferramenta Que você vai informar A Microsoft Sobre Erros Sugestões Ideias novas E o que você achar Que é importante Pra O novo Windows Ser um sucesso Tá ok galera Bem inteligente Essa ferramenta aqui Gostei bastante Tá bem organizado Tá bem direto Tem opções Bem Interessantes Captura de tela Isso aí vai ajudar Bastante galera aí Que for Testar Bom Vamos só esperar Essa atualização aqui Porque parece que a gente já viu Todas as novidades Do sistema Acho que não tem nada Além disso Do que já foi Mostrado Vou esperar só Essa instalação Terminar E a gente vê Se adicionou algum recurso Ou não E conclui o vídeo aí Qualquer coisa Beleza É realmente galera Tem uma sombra aqui Bem Feinha Pro sistema Provavelmente alguma Provavelmente eles vão corrigir Esse aí futuramente Reiniciar agora Vou dar uma reiniciada Da máquina aqui E já volta Em 3 2 1 E é galera Não trouxe nenhuma novidade mesmo Então O vídeo vai ficando por aqui Tá ok Se você gostou Inscreve no canal Deixe seu gostei Não se esquece De inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Ok Vou trazer bastante coisa Do Windows 10 E o vídeo vai ficando por aqui Galera Então Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreve no canal Deixe adicionamentos favoritos Compartilhe suas redes sociais E não se esqueçam Canal Inchester Ajudar pessoas E ensinar coisas É um negócio da família Tchau tchau pessoal Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.